E aí meus amigos, beleza? Olha só, preciso fazer dois corques nessa chapa Que tem 8mm de espessura, é bem grossa E vou cortar com o equipamento range plasma E vou aproveitar para fazer aqui um conteúdo técnico para vocês E aí pessoal, uma coisa que eu quero mostrar aqui É que já está na hora de fazer a substituição do bico e do eletrodo do plasma É um procedimento bem simples Repare como a pontinha do eletrodo já está bem queimada Aqui ó, já vai apresentar algumas falhas quando eu vou apertar aqui o gatilho Ou seja, chegou a hora de trocar o eletrodo, certo? E aqui é o bico, olha aqui ó Ele está um pouquinho queimado aqui Só que eu vou trocar ele também para ficar tudo novinho E aqui pessoal, é a cartela com os consumíveis Olha que legal E se você olhar aqui atrás, ele é o eletrodo do plasma E ele mostra também aqui como que é a montagem, né? Para quem não conhece, é bem simples de entender Olha aqui ó, aí temos aqui ó O anel, o difusor, o eletrodo, o bico, o bocal E o bico de arraste Como que o eletrodo fica limpinho quando ele é novinho, tá vendo? E a gente faz a remoção do eletrodo já gasto Colocou aqui, apertou Pronto E vamos pegar aqui um bico novinho também O legal é que no próprio bico tem o logo da Eusab Olha lá que legal, ó Ó O eletrodo novinho, o bico novinho A gente vai montar aqui E vai cortar que é uma beleza O bico de arraste Por que o bico de arraste? Porque esse bico aqui, central Ele não pode ter contato com o metal que vai ser cortado E aí A gente coloca aqui Esse item Que ele é muito importante E aí pessoal, quero mostrar aqui ó Que a Eusab tem uma linha completa Com todos esses acessórios aqui ó Que são especialmente para o range plasma Olha aqui ó A gente faz aqui uma espécie de régua Aqui ó E ele vai dar o apoio certinho aqui ó Você pode ver que o bico central Ele tá bem em cima da linha E não está encostando na chapa que vai ser cortada E aí 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 Aqui é Aqui é a chapa né Maior Ó Depois aqui ó Olha aqui ó E aí E aí E aí Pra ficar melhor que isso Só se for no CNC né Automatizado Mas Tá bem linhadinho Bem certinho Tchau 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 Tchau, tchau.